Então aqui a gente está com a bateria nova, fazendo o teste de fuga de corrente. Está aberto aqui o circuito, a garrinha preta vai aqui e a outra garrinha vermelha vai do outro lado do borde. A gente abre o circuito e a corrente vai passar por dentro do aparelho para a gente poder medir. A primeira medição estava dando 0,11. Por que que baixou agora esse valor? Uma das primeiras coisas que a gente faz é ir direto nos acessórios, alarme, rádio. Então aqui ele tinha um radinho da Bravox aqui, um DVDzinho, que eu só tirei fora e despluguei ele ali atrás. Despluga a alimentação dele e faz o teste. Então quando pluga ele, eu vou plugar ele agora aqui para a gente ver. Assim que pluga o rádio, ele já fica uma luzinha piscando ali dentro. Então a gente vai fechar a porta, a luz interna está tudo apagado e agora olha o valor que dá. 0,14 e vai baixar para 0,11. Então isso tudo aqui é só o rádio que está consumindo. A gente vai deixar desligado aquele rádio ali. O que dá para fazer é deixar a ligação do rádio no pós-chave. O que acontece? Quando tu virar a chave, é que vai funcionar o rádio. Então não tem como usar ele sem a chave. Tu vai estar sempre com a chave virada. Nisso também tu pode perder a parte de programação das rádios. Programa uma rádio ali e toda vez que tu vai ligar o rádio, tu vai ter que achar a rádio que tu gosta lá para poder usar. Mas é a maneira de tu conseguir utilizar esse rádio, o DVD no caso. Então isso é o que eu vou passar para o cliente. Então isso é o que eu vou passar para o cliente.